Se você é assim como eu, apaixonada por carros, ou ainda se você curte automobilismo, fica aí comigo até o final deste vídeo, porque eu vou contar pra você tudo sobre o evento da Volkswagen do Brasil que aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, que aqui da arquiteta, fomos convidados para participar juntamente com os nossos colegas influencers e viver um dia de testes com o seu mais novo modelo, o T-Cross. Foram convidados 23 influenciadores das mais variadas áreas para passar um final de semana de muita velocidade tendo como nosso instrutor nada mais nada menos que Thiago Camilo, piloto profissional da Stock Car Brasil E claro, conhecer na prática todo o potencial do novo T-Cross Fomos recepcionados pelos representantes da Volkswagen do Brasil, o Renato Asciarto e os engenheiros desenvolvedores do modelo onde foi realizada uma apresentação com as características e novidades de mercado do veículo Motor, design e tecnologia, tudo o que nós arquitetos amamos Partimos da GS1 Brasil, onde fica a sede da Associação Brasileira de Automoção depois de uma recepção bem calorosa, onde saímos pela rodovia Fernão Dias conhecida por suas subidas e curvas sinuosas Neste tempo, já pudemos sentir algumas das qualidades do T-Cross como desempenho e segurança nas ultrapassagens sem falar do conforto e uma vasta gama de tecnologia Partimos em direção ao Hotel NIC de Mairiporã onde, quando lá chegamos, fomos recebidos com muitos mimos À noite fomos convidados para um maravilhoso jantar onde pudemos nos conhecer melhor e conversar com mais calma com os nossos colegas Partimos do hotel muito grátis, mas com gostinho de quero mais Saímos cedinhos do Hotel NIC rumo a Indaiatuba mais precisamente no autódromo da fazenda Capuava onde nos aguardava o piloto da Stock Car Thiago Camilo esbanjando know-how e simpatia para com todos Primeiro fomos conduzidos para conhecer as características técnicas do painel do T-Cross Tivemos verdadeiras aulas sobre o cockpit do modelo e claro, a sua tecnologia Itens como Bluetooth, GPS integrado e uma tela de 9 polegadas com um sistema inovador multimídia que permite o espelhamento da tela do celular que encheram os olhos da galera assim como o sistema de áudio que a Vox se desenvolveu em parceria com a Beats Gente, dá para promover uma balada dentro do carro Quem conhece a Beats, conhece seus graves O Park Assistance também foi uma experiência muito interessante Quem tem problemas para estacionar vai ficar encantado com a capacidade que o T-Cross tem de estacionar sozinho É só pegar o jeito e já era Depois foi a hora do Camilo compartilhar suas dicas de como aproveitar a pista para alcançarmos menores tempos de volta através da curva ideal Pensa que foi só na teoria? Que nada, pisamos fundo e mandamos ver Um motor 1.4 turbo surpreendentemente forte e muito econômico nos deixaram de queixos caídos Foi um dia único onde pudemos viver a experiência de pilotar um T-Cross em alta velocidade Sentindo todo o potencial do motor E olha, vou te contar viu Que experiência! Gastamos muita pastilha de freio e pneu Agora sobre o T-Cross Impossível não gostar Design, tecnologia e conforto O espaço interno do modelo não deixou a desejar Mesmo com o motorista de pernas longas O passageiro vai bem confortável atrás viu Pois o T-Cross tem muito, muito espaço interno Ideal para a família, para viajar e para rodar até mesmo na cidade Compacto e inteligente Então fique um pouco com os meus melhores momentos com o Camilo Obrigada a todos que estiveram presentes Em especial a Priscila Cortese Diretora de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa da Vox Por ter nos proporcionado esses momentos Foi realmente uma experiência única Grande abraço e até a próxima! Vamos lá, ai meu Deus Pode gritar, fica à vontade Não vou gritar não Pode gritar, pode gritar Segura aqui Ai Jesus Cristo, minha Nossa Senhora do Céu Ai desculpa Grita, grita mesmo Se estiver passando mal você me avisa Ai o cone voou Não Porrada Não tem nem mais Ai Agora Não tem a russa Não te dá enjoo não Por isso que eu já dei uns 30 bolsas Antes da corrida você não come né Tá tudo bem? Tá Tá mesmo? Tá Ai meu Pai do Céu Ai Jesus Nossa Senhora do Pará no Lago Ai Ai Caramba Meu Deus Acabou Rapidão Tranquila Tranquila Gostoso TIPRO Tать Dμέ TIPRO TIPRO TIPRO